Resumo do livro It Works, o famoso livro vermelho que faz seus sonhos se tornarem realidade. It Works apresenta um plano conciso e definitivo para melhorar suas condições de vida. Mostra como usar o grande poder interior que está ansioso e disposto a serví-lo, se você souber como usá-lo. It Works mostra como. Todas as explicações científicas, psicológicas e teológicas são eliminadas. Trezentas páginas são reduzidas a dez minutos de fatos interessantes, um plano definido e três regras curtas de realização. Não deixe que sua mente objetiva e mundana o impeça de ter mais prosperidade e felicidade. Teste o poder deste livro simples que desafia a tradição e a experiência. Milhões já experimentaram o plano que ele apresenta e sabem, na verdade, que funciona.